Fala galera, aqui é o Abut e do vídeo de hoje estou de volta com mais um vídeo de Snake.io E hoje com um novo evento, o evento da selva E mano, nesse evento nós vamos desbloquear minhocas animais selvagens Temos o Lemuri, o Tucano e o Rinoceronte ou seria um elefante? Um elefante, né? E o elefante Mano, vamos começar jogando com a nossa skin que a gente desbloqueou no último vídeo A skin do Leão Maneirão Porque ele é da selva, cara, então vamos jogar na selva com o Leão Maneirão E bora desbloquear essas novas skins Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E ativa o sininho de notificações para receber todos os vídeos do canal E me siga nesse Instagram que está aparecendo aqui embaixo Me manda uma mensagem lá que eu estou respondendo todo mundo Bora jogar e desbloquear essas skins raríssimas selvagens Beleza? Começando aqui a partida Bora coletar as borboletas Colete sete borboletas Olha aqui, neguinho! Eliminei aqui o Panda Maneirão Caraca, será que tem outras skins de animais? Não é só aquelas lá? Aquelas lá eu vou liberar, mas eu acho que dá para liberar outras skins Ai, eu estou invisível Tá, então é a borboleta que deixa invisível nesse evento Então eu preciso coletar sete borboletas para desbloquear a nova skin Maneirona E é legal que mudou o cenário, nós estamos na selva E mudou também os animais, cara As massas aqui são abacaxis, flores Tem de tudo, cara Tem um monte de coisa Cara, que skin massa Essa é a skin do Tucano E aí você? Olha lá! Uh, caraca, o Tucano eliminou todo mundo Sai daqui Deixa eu pegar a massa O primeiro lugar está ali Já estou com 400 poucos Quase eliminei o primeiro lugar Olha, o primeiro lugar está utilizando uma skin rara Cadê as borboletas? Ó, apareceu o ceifador O ceifador vai atrás só do primeiro lugar Olha, o ceifador é um tigre Deixa eu pegar a borboleta aqui Peguei a borboleta, atravesso o ceifador E vamos eliminando todo mundo Aproveitando que eu estou invisível Sempre de olho a hora que vai acabar aí a nossa invisibilidade, cara Já morri muitas vezes Porque eu não vi que estava acabando a invisibilidade Olha só! Eu estava em primeiro lugar e o ceifador estava atrás de mim Caraca, eu não estava nem percebendo, velho Que beça você, Abut Quase você morreu à toa Sai daqui Vamos eliminando todo mundo Aproveitando que eu estou invisível Peguei outra borboleta Já peguei 4 borboletas E eu preciso pegar 7 borboletas Para desbloquear a nova skin do Lemuri Eu não vi ninguém com a skin do Lemuri Ó, é um elefante, não é um rinoceronte Elimina, elimina a skin robô Mioca robô E já estou com 2.600 pontos O meu recorde foi 14.000 nesse jogo Mano, eu espero passar esse meu recorde aí Só que primeiro eu quero ir desbloqueando as novas skins Então pelo menos eu vou desbloquear a primeira skin Que é a skin do Lemuri Depois a gente vai lá e tenta bater os recordes Caraca, velho, eu estou muito gigantesco Vai sair o ceifador e ele vai tentar me eliminar Eu preciso pegar só a lascou Ai, vai bater Olha o Lemuri lá O Lemuri é massa pra caramba O Tucano é mais massa Sai daqui Nossa, o ceifador é bobo Peguei Sai daqui, ceifador, seu besta Eu estou invisível, seu besta Sai daqui Nossa, lascou, velho Sai daqui, ceifador Pele de evento desbloqueada Consegui desbloquear a pele do evento E lascou Porque o tigre está vindo atrás de mim Bom, não Morri pelo Lemuri Eu não vou reanimar Porque eu desbloqueei a nova skin Skin desbloqueada Olha que massa, velho Vamos selecionar ela Utilizar E mano Caraca, a próxima seria a do Tucano Cara, a do Tucano é muito massa Mas vamos jogar E vamos tentar bater o meu recorde Que é 14.800 pontos Olha só Que skin maneirona Que pena, mano Que eu voltei pequenininho, cara Mas eu tinha que morrer Pra conseguir liberar Essa skin maneirona Seguinte Mate um total de Caraca, quantas cobras que tem nisso? Tá o símbolo na frente Ele, 112 cobras, velho 112 cobras Pra liberar o Tucano Mano, como que essa galera Conseguiu liberar o Tucano já? Então, eu preciso eliminar 112 cobras Pra liberar a skin do Tucano Vamos tentando, velho Cadê as borboletas? Pra ficar invisível Não tem borboleta Pra ficar invisível Tem que pegar aquela borboleta Se não ficar invisível É muito arriscado Sair eliminando todo mundo, cara A galera fica invisível E te elimina Então você tem que ficar invisível também Ó, o ceifador Está solta E vai tentar eliminar O primeiro lugar Como eu não sou o primeiro lugar Eu tô bem de boa Peguei A borboleta E agora vou eliminar todo mundo Caraca, que demora, velho Pra achar alguém aqui Não, lascou Não Caraca, outra borboleta Peguei Tigre não Aqui Caraca, olha tudo de massa Pega Pega, pega Não eliminei um só até agora Elimina a vaquinha Boa Vaquinha é uma skin ultrapassada Já joguei com ela Agora é uma skin ultrapassada Então tem que eliminar todo mundo Outra borboleta Elimina o amiguinho Tava com uma skin rara Que tem que comprar Pra conseguir ela Caraca, tá cheio de borboleta, cara Vamos pegando tudo Ó, já tô quase em primeiro lugar Cadê o primeiro lugar? Vou eliminar ele Olha aqui Ah, eliminei o primeiro lugar Deixa eu pegar a massa desse daqui Primeiro Já tô com 1400 pontos Não Ah, não Tinha acabado Mano, eu não acredito Ah, Butch, seu besta, cara Acaba a invisibilidade E você não vê Tá cego, cara Caramba, velho Que vacilo, velho Vou eliminar esse GHD Só por causa disso Caraca, ele tinha uma skin Muito rara, velho Eu acho que eu nunca vi Aquela skin A skin do dragão Raríssimo, velho Caraca, parece que eu nunca vi Aquela skin que aquele cara tava usando Será que ele era VIP? Caramba Eu só sei que eu eliminei ele Facinho, facinho E tô aqui já gigantão Com quase mil pontos Com o meu Lemory Maneirão Cara, eu tô percebendo Que esse evento Tá mais difícil Porque tem pouca borboleta, cara Tem pouca borboleta Vou eliminar esse amiguinho aqui também É, eliminei Mil pontos Olha o primeiro lugar ali E aí, meu amigo Olha lá Mata ele mesmo, cara Eu vou ajudar o Cevador a te matar Ah Ah não, eu tô em primeiro lugar? Não Sai daqui, cara Olha o tamanho do Cevador, mano Sai daqui, Cevador Sai Caramba, eu não tô invisível Eu preciso pegar toda essa massa aqui Sai daqui Quase que eu fui eliminado Nossa Tá muito arriscado Não, agora eu tô em primeiro lugar Lascou Morreu Morreu o Cevador Quase que eu morri Caramba, velho Não sou o tanto de ponto Que eu tô conseguindo E não tô invisível, cara É muito arriscado não ficar invisível, cara Aqui, pega invisibilidade logo, cara Boa demais Agora vai pra cima Aqui Vem, leão Vem, leão Elimino o leão Boa demais Agora eu tenho que chegar Pelo menos A 10 mil pontos Acabou a invisibilidade Quando acaba a invisibilidade A gente começa a perder massa Quando corre 2.600 pontos Sai daqui, cara Pega Boa demais E cadê os gigantões? Aqui, esse Lemory Sai Caraca, cara esperto Sai Eliminado Boa demais Tá acabando? Já tem que ficar de olho Não vai acabar Nossa O bando acaba muito rápido Nossa O Cevador tá vindo pra cima de mim Caramba, velho Eles dificultaram o jogo Eles dificultaram o jogo Sai daqui, Cevador Sai daqui, Cevador Eu tô invisível, seu besta Caraca, velho O Cevador é muito rápido Deixa eu pegar aqui Pega de novo Senão o Cevador vai me eliminar Sai daqui, velho Morreu Morreu o Cevador Eu vou voltar E vou pegar Toda a massa Que ele deixou Caramba E tá chovendo Borboleta Tem muita borboleta agora Acho que é porque Eu tô em primeiro lugar E fica aparecendo as borboletas Perto de mim Mano, peguei muita massa E já tô com 4.200 pontos Galera, não se esqueça De deixar o like Deixa o like Se você gosta do canal Se você gosta Desses vídeos maneirões E se inscreva no canal Se você ainda não É inscrito, cara Mas, mano De verdade Teu like Ajuda demais 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 mesmo Então vai lá E deixa o like Do vídeo É rapidinho E ajuda demais O Abut Que é o teu Youtuber preferido Né, cara Ou não Se não for Não fala Senão eu fico triste Né Deixa o like E ajuda demais O Abut Com a nova skin Do Lemur Maneirão 5.000 pontos Aqui, cara Eu vou atrás Desse cara Que é a skin rara Essa skin é rara Eu nunca tive essa skin Olha, ele desviou Eliminei Não, o ceifador Tá vindo de novo Lascou Não, sai daqui ceifador Nossa, eu tô sem Não, o elevador Vai morrer Vai me matar Sai daqui Não, velho Preciso achar a borboleta Não Lascou, lascou, lascou É Sai daqui O ceifador é muito rápido O ceifador é muito rápido Quase que eu bati Eu não vi nada Morre logo o ceifador Vai morrer Corri mais que ele O Lemur correu mais que o tigre Galera, é o seguinte, mano Se você assistiu o vídeo até aqui Eu quero que você comente aqui embaixo Nos comentários Rapidão Rapidão Por quê? Porque, mano Esse meu Lemur aqui é muito rapidão, cara Eu fugi num tigre Eu consegui correr de um tigre Então comenta aqui embaixo Nos comentários Rapidão E deixa uma pergunta logo em seguida Que eu vou responder a tua pergunta maneirona E vou dar um coraçãozinho no teu comentário, beleza? Quase 7 mil pontos Vamos lá, cara Meu recorde é 14 mil pontos Tá longe ainda do recorde Sai daqui ceifador Deixa eu pegar outra borboleta Boa E aí, meu amiguinho? Foge, velho Foge desse tigre, cara Hum, velho Cadê a borboleta? Nossa, o ceifador passa por cima de todo mundo Aqui Peguei Boa demais E aí, tigre Beleza, cara? Morreu Cara, ceifador nem consegue me eliminar, cara Depois que a gente fica grandão Em primeiro lugar Aparece mais borboleta Não sei por quê Praticamente dominei o mapa inteiro Todo lugar que eu vou Tá o Abut jogando, cara Todo lugar que eu vou Tá o meu lembre gigantesco E rapidão Vamos chegar a 10 mil pontos Lembra que eu prometi? Eu falei que pelo menos a gente ia chegar a 10 mil pontos? Quase que a gente não chegou Porque eu quase morri agora Caramba, cara Eu preciso chegar a 10 mil pontos Senão a promessa não vai validar não Eu preciso chegar aqui, borboleta Não, quase o cara pegou antes Não, não Não, 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 não Nossa, concorre Não, o ceifador vai vir atrás de mim Eu tô encurralado Eu tô encurralado Socorro, velho Borboleta me salvou, pelo amor de Deus Desbloqueei uma skin Eu eliminei cento e pouco Eu não tinha nem visto Sai Pega, 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 pega Boa Caraca, velho E eu desbloqueei a skin do Tucano Chega a 10 mil pontos logo, velho Eu prometi Chega logo, cara Morreu, morreu, morreu Pega a borboleta E vou ficar Com 10 mil pontos Agora Boa Demais Caramba, velho Só falta 4 mil pontos Pra eu passar meu recorde Eu tô com 10 mil e 300 pontos O segundo lugar Lá só com 600 pontos, cara É muita diferença É muita diferença mesmo Isso acontece porque eu dominei o jogo, cara Dominei o jogo Todo lugar tem o abute A minhoca gigantesca Essa cobra gigantesca Selvagem aqui Dominando o mapa inteiro Mano, se você é meu inscrito maneirão Deixa o likezão Só inscrito maneirão Deixa o likezão 11 mil pontos Mano, dominei o jogo, cara Dominei, dominei, dominei Desbloqueei essa skin aqui Desbloqueei a skin Essa daqui, ó A skin do Tucano Que é muito rara Muito difícil E a próxima skin a desbloquear É essa skin do elefante, cara Que é a skin mais rara Não O ceifador apareceu de novo Ah, vou morrer, galera Nooo Não, mano O ceifador Reanima, reanima Reanima Caraca, não sabia que dava pra reanimar Mano, que sorte que eu tinha a minha última vida E sobrevivi, cara O ceifador conseguiu me eliminar Foi Que chato isso Não tinha conseguido bater o meu recorde Agora eu tenho novamente a chance de bater o meu recorde Olha o meu tamanho, cara Cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma estratégia Que ninguém vai conseguir sobreviver no mapa Ninguém vai conseguir sobreviver no mapa Eu vou dominar o mapa Inteiro, 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 cara Vou eliminar aqui Morreu o bestão Vou passar o meu recorde Falta só um pouquinho pra eu passar o meu recorde Deixa eu passar o meu recorde primeiro Depois eu penso nisso daqui, cara Olha isso Eu vou chegar a 14 mil pontos Cheguei Cheguei, cheguei, cheguei Foi bom que eu morri Que apareceu um monte de minhoca gigantesca Eu acho que eu passei o meu recorde Ó, era 14.400 14.500 Passei o meu recorde Vamos tentar chegar a 15 mil Pra validar de verdade o recorde Pega Peguei Cara, tô fazendo a estratégia de dominar o mapa inteiro Apareceu o ceifador Socorro, cara Socorro Sabe aqui o ceifador, seu besta Nossa, o cara roubou Lascou, lascou, lascou Mano, o ceifador é muito rápido É um tigre, cara Antes era um tubarão Agora virou esse tigre gigantesco aqui Peguei Boa Vamos chegar a 15 mil pontos, cara Vamos chegar a 15 mil pontos, cara Pega O segredo de fugir do ceifador É sair pegando As borboletinhas 15 mil pontos Caraca Não Mano Mano 15 mil e 69 pontos Meu novo recorde no jogo E liberei duas skins raras, velho A skin do bichão aqui E a skin que eu queria A skin Do tucano, velho Caraca, mano Que massa, mano Liberei a skin do tucano Galera, é o seguinte Se você gostou desse vídeo Deixa muito, mas muito like mesmo Comente a nossa palavra secreta Que eu falei no meio do vídeo E deixa aqui nos comentários Qual jogo você quer que o Abut jogue, cara Se tem alguma ideia de jogo Você gosta de algum jogo Quer que o Abut jogue Deixa aqui nos comentários Na próxima gameplay Desse joguinho Eu vou liberar a skin Do elefante Deixa o like Se inscreva no canal Me siga no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau